Vamos até o interior de Pernambuco, onde fiéis e devotos participaram da festa de Nossa Senhora do Bom Conselho e homenagearam o Frei Caetano de Messina, conhecido como o Missionário Gigante, por sua ação missionária no Brasil. Olha, a Prefeitura do município de Bom Conselho instituiu o 9 de janeiro como o dia dedicado ao religioso fundador do Instituto das Irmãs Franciscanas de Nossa Senhora do Bom Conselho. A festa na cidade pernambucana de Bom Conselho, no último dia 9 de janeiro, mobilizou centenas de moradores que participaram de celebrações campais, com peças de teatro, shows musicais, em homenagem a Frei Caetano de Messina. Frei Caetano nasceu na Itália e foi missionário franciscano no Brasil no século XIX, quando fundou um colégio católico. Em 1860, o colégio Nossa Senhora do Bom Conselho emprestou o nome à Vila de Papacaça e depois Município de Bom Conselho. O colégio foi responsável direto pela formação intelectual e educacional de várias gerações. As homenagens aconteceram no túmulo do religioso e na igreja, durante a missa, com o hino em homenagem ao fundador do Instituto das Irmãs Franciscanas de Nossa Senhora do Bom Conselho. Estamos aqui em Bom Conselho, em nossa casa mãe, onde tudo começou há 169 anos. E estamos celebrando o Tríduo Missionário, em honra a Frei Caetano de Messina. Um momento de fortalecermos a nossa fé, a nossa esperança e o nosso amor. Amém.